Preparar o casco para o fim de ano é o momento, já no dia 30 de outubro e o tempo está limitado. Se trata de ferramento de casco, decoração para o bom lugar, um da outra, que não está a ueima. É tanto indicar que o ferramento está popular durante a última luna de ano. E agora se trata de color de ferro, tem tendência de novo para tirar um uau a ribadete. O fim de ano está chegando e seguro que a gente gosta de fazer um make-over. O caso é o perfecto paint para colocar na boca, seja para fazer um uau a ribadete. O caso é assim na roupa de diferentes colores. O caso é bom porque é a roupa de low VOC, algo que é dano para nós mesmos. Mas o caso é a roupa de low, não é outra roupa de roupa. Então, se tem um baby room que eu quero fazer, pode importar duas lunetas. Não tem problema, vou só fazer com a roupa. Uma vez monta o ueima ao boulevard, já senti a atmosfera navideña. É a temporada mais doce de ano. E na forma de ano, ueima não está quedando fora enquanto decoração. E, seguramente, o ueima é conhecido para ter a roupa de decoração para o Christmas. Então, é um carismão com luz, que é um carismão artificial. Às vezes, o ueima é o small villages. Se o ueima está na tour sur-cruzal, mas o ueima é só no ueima ao boulevard. E se o ueima é a promoção aqui na tour sur-cruzal, mas o ueima é só no ueima e os villages aqui no ueima ao boulevard. Só não está disponível. ExpoCast, não importa? Ueima é só para participar. E o ueima é aqui com uma surpresa. Ueima é o março da ExpoCast, no dia 25, 26 e 27 de outubro. Nós estamos lançando algo novo. Algo que não tem na roupa ainda. Segura algo que agora vou colocar na boca. E a luz tem um efeito com ele. A gente que está pendente, vamos lá. Tchau. Obrigado por assistir.